Os pescadores seguem comemorando os lances generosos. Na manhã desta terça-feira, foram mais de 8 mil tainhas capturadas na praia da Barra da Lagoa, em Florianópolis. Na praia do Balneário Rincão, no sul do estado, cerca de 3 toneladas de peixe foram pescadas. Agora, a expectativa é que as condições climáticas sigam como estão, já que são favoráveis à captura da tainha.